Deixa eu te contar uma verdade que talvez você não saiba. A preocupação é uma assassina. É uma assassina de prosperidade. Se você quer prosperar, se você quer mudar a sua vida, você tem que esquecer as suas preocupações. Parece que não é lógico dizer para você, pare de se preocupar. Mas eu tenho certeza que quando você soltar a sua preocupação, você vai ter ideias, você vai ter criatividade e a tua vida vai começar a acontecer. O problema de ficar preocupado, de ficar com a mente focada na preocupação, é que você recebe mais daquilo que você dá. Então, quanto mais preocupado você fica, mais daquele sentimento, daquele problema que você está sentindo, preste atenção no que eu estou falando, sentindo, você vai receber. O sentir te conecta ao universo, o sentimento. Então, você passa preocupado, focado em coisas ruins, mas você recebe. E aí você diz assim, eu quero prosperar, eu quero que minha vida aconteça, eu quero ser feliz, eu quero estar alegre, mas parece comigo, nada acontece. Perceba onde que você coloca a sua atenção. Perceba onde que está o seu foco. Se o teu foco está na preocupação, mas você vai receber. Então, tem um exercício simples, muito simples, para você mudar isso na sua vida. Ah, Andressa, eu não vou me preocupar com o meu problema, é isso? Está resolvendo te preocupar? Está te ajudando essa preocupação? Está trazendo coisas boas para a sua vida? Essa é a pergunta. E eu tenho certeza que não. Então, ao invés de você se preocupar, agradeça. Vamos tirar o foco da preocupação, porque junto com a preocupação vem reclamação, vem vitimização, vem uma série de outros comportamentos comportamentos que, ao invés de te levar à ação, de te levar àquilo que você quer, que realmente é prosperar, te levam às situações que você não quer na tua vida. Então, quando você troca a lente e começa a agradecer, agradecer pelo dom da vida, agradecer pelas bênçãos que você recebe todos os dias na sua vida, você tira o foco da preocupação e coloca aí na gratidão. Começa a agradecer. E você vai ver que vai abrir um universo completamente diferente na sua frente. Você vai enxergar oportunidades que antes estavam na sua frente, as quais você não estava enxergando. Então, você vai trocar a preocupação, que é uma assassina de sonhos, uma assassina de prosperidade, e vai colocar o teu foco na gratidão, em agradecer pelo aquilo que você tem. E você vai perceber que vai surgir oportunidades incríveis na tua vida. O problema é que quando a gente fica na preocupação, esquece de agradecer, as oportunidades elas estão ali, mas a mente não consegue enxergar. Agora, quando você coloca o pensamento em agradecer aquilo que você tem, também agradecer pelo aquilo que você ainda não tem, mas como já sendo real, as situações começam a aparecer. Você sai do pensamento negativo, sai daquela preocupação, e enxerga aquilo que você não estava enxergando até agora. Essa é a mágica da vida. Situações novas começam a surgir. Você é o criador da sua realidade. Então, entenda, se ficar preocupado te traz mais problemas, agradeça. Agradeça, porque a solução dos teus problemas está em desenvolver uma mente criativa, a ter ideias, e colocar essas ideias em ação. Agora, com uma mente estressada, uma mente contraída, preocupada, você não tem solução para nada, você não tem ideia para nada, você recebe mais daquilo ali que você está entregando. Então, agradeça para expandir a sua consciência, e ao expandir a sua consciência, você pode ter certeza. você vai ter ideias, você vai estar em paz, você está feliz, e aí realmente você vai estar prosperando, porque prosperidade é isso, é paz de espírito, é abundância, é criatividade, é ação. Só que com a mente preocupada, ela mata a prosperidade. Então, a preocupação é a assassina da prosperidade. Hoje, comece hoje, agradecer por tudo, a se sentir bem por tudo, troque a sua lente, e você vai ver que a prosperidade vai invadir a sua vida. Tchau, tchau.